Obrigado. 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 e também o bora que o carro da de ação de que tem o que você vai o comercial bank make a ver lending rate e it may drastically reduce the liquidity to the banking system isso que isso a opção de correcto não 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 Então, esse momento, a bank vaga, que lhe luna, ao mesmo tempo, quando ele tem 50,000,000 é, quando ele tem dois lunes do outro, o que realmente tem o interest rate, a Biasdhar, mais o que ele tem mais? Sim. Quando ele tem mais comção, o que ele tem mais mais? Sim. Sim. Então, 3,000,000,000 reais em conceito é assim. o logico é que o 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